Boa noite a todos, parcela da comunidade, imprensa aí presente, uma boa noite. Hoje não vai ter denúncia não, hoje só é dar os parabéns a meu prefeito Jabes por ter feito meus pedidos, contemplado meus pedidos, e estou achando que as coisas estão indo devagar, igual a tartaruga, mas está funcionando. Mas teve muito erro no passado. Presidente, quero elogiar aí o colega Cosme, que faz um mandato excelentíssimo, um mandato que a gente só vai aprendendo, e dizer a ele que eu sou a favor, tanto da redução, para quem não ganhar nada aqui, Cosme. Porque antigamente, Cosme, eu já quis fazer esse projeto, mas a assessoria não deixou. Mas antigamente, Cosme, aqui não se ganhava nada, trabalhava com amor a camisa. Eu acho que esse projeto não passa, viu Cosme, nem o seu, nem o meu. E dizer assim, Cosme, o restaurante popular, que eu não me engano, eu fiz uma indicação de 602, número 2013, indicando, pedindo o restaurante popular. Se o senhor fez um requerimento mais cedo do que o meu, eu dou a palmatória para o senhor, e vou juntar, para a gente lutar pelo restaurante popular junto. Mas o requerimento, Cosme, de 602, foi da minha autoria. O restaurante popular, eu estou aqui com... Mas eu não copiei nada, não, eu não preciso copiar, não. Paulo copiou, mas quem deu entrada primeiro foi eu, se foi copiado, né? E o que vale é o que está escrito. Muito obrigado aí, viu, presidente? Ok, vereador. Quem? Vereador Juarez, seja bem-vindo por 10 minutos, meu amigo. Boa noite, pessoal. Pessoal, boa noite. Pessoal, boa noite. Atenção aí. Já, né? Já. Ao vereador. Fui pego de surpresa, né? Com o convite da Câmara para participar, né? Pela primeira vez da sessão, por motivo de saúde, né? Do companheiro Jó. Agradeço a ele essa oportunidade. Agradeço a turma do PC e do B, que está me ajudando neste momento, né? Ao meu amigo e presidente do PTC, Jorge Farias. E aos companheiros que aqui estão, né? Que me receberam muito bem. Espero contar com a contribuição de cada um de vocês. E dizer o seguinte. Eu sei o quanto é difícil ser vereador. Venham lutando há dois anos, né? Quero dizer o seguinte. Quero aproveitar esses dois meses para trabalhar de forma responsável e contribuir muito para a minha cidade e, principalmente, o meu bairro, que é a Avenida Piscina Isabel. Gente, política é uma coisa muito séria. Para finalizar, eu vou ser muito breve, entendeu? Porque eu não preparei discurso, na verdade. Como eu disse a vocês, eu fui pergunto de surpresa. Então, política é uma coisa muito séria. Quem vota é povo. Então, nós devemos satisfação ao povo. É só isso que eu tenho a dizer a vocês. Muito obrigado. Seja bem-vindo, meu irmão. Vereador Gilmar Sodré. Passe para outro. O vereador não se encontra. Vereador Raimundo Basílio, por dez minutos. O que é o senhor? Seu presidente, parcela da comunidade, hoje estive na comunidade do Alto do Coqueiro e lá fiquei contente com aquela comunidade, porque há algum tempo atrás aqui fiz uma indicação pedindo que melhorasse aquele Alto do Coqueiro no que diz respeito à pavimentação asfáltica do morro, que aquilo ali está feio e lá realmente ainda está, ainda está precisando, mas está tocando a ordem, está terminando uma outra rua. Por gentileza, vamos garantir a fala do vereador, aquelas pessoas que não querem ouvir, por gentileza, se retirem do plenário. Entendeu? Então eu só quero hoje aqui agradecer, agradecer essa casa que está levando as indicações para o executivo e o executivo aos poucos está fazendo. Espero que ele faça rápido a pavimentação asfáltica do morro do Alto do Coqueiro, porque... Eu pediria ao vereador Ivo, por gentileza, que ou ele chegasse ou então falasse um pouco mais baixo para garantir a fala do vereador Raimundo. Por gentileza. Vereador Ivo, se comporte, viu? Mas voltando, gente, é verdade. A gente está aqui para criticar, a gente estamos aqui para criticar, a gente cobramos desse executivo. Agora também tem que parabenizar quando está se fazendo. Eu outro dia fiquei feliz quando coloquei aqui a pedido nossa, indicação nossa, um ginásio de esporte na comunidade do Basilo. Muita gente criticou, muita gente achou que não ia e falou que nunca ia ser feito. No entanto, está lá, a gente optou para colocar na Vila Queiroz, porque Queiroz e Basilo é um bairro só. Apesar da verba é fundida e ela vem pelo governo federal para o colégio do Basilo. A gente optou pela Queiroz. Então, eu estou buscando o Alto do Coqueiro. Estive hoje lá. Realmente retomou a obra. Não pavimentação asfáltica, como a gente quer, mas pelo menos no que diz respeito à pavimentação paralepípeda que estão fazendo. Então, eu quero parabenizar e agradecer a comunidade que me cobrou e, ao mesmo tempo, parabenizar o gestor que está fazendo. E vamos fazer muito mais. E quando fizer, eu venho aqui agradecer. E quando não fizer, eu venho aqui cobrar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ok, vereador. Vereador Gilmar Sodré, por 10 minutos. Sr. Presidente, Pascara da Comunidade, imprensa aqui presente. Eu queria ver o vereador Nery, mas não estou vendo ele aqui não. Acho que ele deu uma saidinha. Queria dizer ao vereador Nery, Sr. Presidente, que para reduzir o salário dos vereadores, agora, botar um projeto para reduzir o salário dos vereadores, só vale para a próxima legislatura. Não vale para essa. Mas, como vereador, tão de exemplo, querendo baixar o salário, eu me disponho, a partir de hoje, não receber mais salário como vereador. E os vereadores que estão querendo, que falam que querem reduzir o dos outros, mandar também baixar lá na tesouraria e dizer que não quer receber mais salário. E eu aceito o acato na hora. Se pararem o salário, eu paro o meu também, não quero receber salário. Os dois vereadores que querem reduzir o salário, porque só pode reduzir para a próxima legislatura. Então, como sou vereador, nesse mandato agora, vamos fazer um documento agora aqui, dizendo que não quer mais salário. E eu aceito o acato e nós três vamos assinar e não vamos mais receber salário de vereador. Aí sim, aí está fazendo o certo, está fazendo o correto. Agora, baixar o salário dos vereadores que vão entrar, que ninguém sabe quem é. Em 2016, não tem nada a ver o que vale agora. Então, vamos baixar agora. Eu aceito e, a partir desse mês, não recebo mais salário de vereador. De acordo com eles, assinar também não recebendo. Aí está mostrando que não quer realmente, que está errado isso de receber salário de vereador. E eu acato, eu assino junto com eles, dizendo que não quero mais salário de vereador. Agora, eles têm que assinar também não recebendo. Não é tirar dos outros, é tirar o dele, do bolso dele. Que vereador... E aí... E aí...